Eu sempre fui fascinado por relógios Assim como meu pai Fui me encantar Cada peça fazendo parte de um todo Por isso decidi O tempo isso dá Mas tudo muda diante a guerra Obrigado por meu pai A estudar a física Mesmo que isso não me interesse Eu me formei e agora sou um físico nuclear Tudo campo intenso encostando o algo além da gravidade Ali conhece o meu amor, gene minha cara a metade Só que deu tudo errado Parte do experimento O programa foi iniciado Comigo preso ali dentro Estratragmentado a nível molecular As células não pertencem ao meu corpo Sem vestígio já não há como voltar E assim eu me tornei um homem morto Reconstruído como peças de um relógio Capaz de ver agora as coisas de outro modo Passado, presente e futuro Tudo compreendor Quem era antes morreu Agora sou doutor Passado, conhecimento e ferido Além da compreensão Passado, o passado e o futuro Seu seu passado é ilusão Faz a matéria nível molecular Carrega o poder possível de se estima Passado, o começo e o fim A mais perfeita é o fim Aquele que é capaz de tudo A própria onipotência Tô longe do meu universo Buscando um novo sentido Por pura curiosidade Alterarem os seus destinos Creio visões do futuro Uma incerteza que assola meus pensamentos A previsão da minha morte Ou a destruição de tudo Pra descobrir a verdade Esse será Não julga mais Vai ser o cenário final Venham todos ao nosso encontro Não me sentem ver no que fez a final É desnecessário quaisquer confrontos Todos os heróis do universo Contra mim estão reunidos E que são todos poderosos Mas devo ter medo de erem contra-atacar Mas pra mim é indiferente Pois sabem o que não tem como Acertar fisicamente A magia é homociência Está se mantido de todos Tentei usar lá de outra mente Aprender o envolvimento Qualquer traço de vulnerabilidade me é ilusão Será que são mesmo poderosos assim? Venham todos e até que eu mesmo tenho Todos serão capazes de nunca me derrotar Era o fim do universo No universo que eu pretendo Então me digam Que vocês terão poder a lutar Visões da luta contra o Superman O resultado é o que eu quero Isso só acabará com a minha morte Ou com a destruição de todo o universo Fata Conhece-o без inferiço Além da Caprição Fata O passado e o futuro São só o passado e o ilusão Correndo a matéria Feliz ou molecula Carrega o poder防ível de desestima Só o começo e o fim A mais perfeita existência Aquele que é capaz de tudo À própria plenipotência Tchau